Salve rapaziada, bem vindo ao canal G3A Bompa e Bompa Truque Descendo aqui a serrinha de BH, voltando para São Paulo Uma carreta Lembrando, estou com dois mil quilos na carreta, por isso estou descendo nessa velocidade Carreta dois eixo, muito leve Pessoal que desce devagar, que desce pesada E o que é, tu tá põe esse dinheiro, unidade 0,28 migão Ah, um negócio, boa sorte ao basquete Galera que puxa aí, o chifleta galinha, amigão FH ali, negócio de 25 metros ao basquete Jacobi E o cheiro, tá por aí, por aí, idade 29 então Ó, que deixa os cargueiros ali, migão Equipados em total grau, hein Juntamente, seu pessoal, olha ali, o chifleta Estante ali, Sergipe, então, rancha, hein Ele é de lá Viu, Moianinho Olha, estou lhe direcinho Deixa a luta, Marinho, chorando, então Rebota a pressão no 15-13 aí, viu Nunca soltou na vanguela, vou dar a ser, hein E o Giana, o VUTAG 32, Silvio Giana Morador e representante ali, migão Parcista, parte, Sergipano, hein É, agora de 420 é basquete, hein Aí tem pressão, então, migão Segundo mais um, hein, galera Mais um explosivo, hein Tá no estrade, terminou, breve, só dentro do selisão da ONU 242 Mais ou menos assim, migão Tá ouvindo o Fernando ali, deixa ele saber disso Tá aí o Fernando, uma madraça toda, galera de ouro, hein, migão E toda viagem, a parada viva ali na banca, barra com a Samsung E toda a galera que curte a Rota 242, então E o Playboy, tá por aí, isso é o Begóia O óculos que apavoram a geladeira deitão, né, migão Galera, não tem F em paz Ok, quanta pressão aí, migão, aí Juntar com seu cristal E todo seu kit de família Viu, renegado, por aí Unidade 41 de 30 Qualificado aí, viu Aí quanta pressão nas madrugadas, migão Mais um que bota com os vocês O homem que tem um curinho que deve ser atalona, tá aí Vem, tá, as ilas corrui aí, viu É nada, é que esse dia não achou ele Lá no André Estofaria, vai vendo O homem que colocou no saião ali, hein Que vem, ó, vedose Um brinde aos guerreiros, hein Quem tem foguinho é ele, migão Aí os caras fazem o renegado, você fala da sua mãe, gosta De foguinho, pide Aí barraca do Fernando, hein Agora também acessório para caminhões, migão Capa de porta ali, cubo Tromato em geral, hein Rádio PX e muito mais, hein BR242, da M640 aí Posto Javi Até o 100, chance ali